Resolva em ordem a C, P igual a 2C mais 2L. Temos aqui a fórmula para calcular o perímetro de um retângulo. O perímetro é igual a 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura. Pedem-nos que calculemos o comprimento através desta equação. Vamos a isso. Temos P igual a 2 vezes C mais 2 vezes L. Vamos resolver em ordem a C. Vamos isolar todos os termos com C num dos lados. A melhor forma de o fazer é deixá-lo aqui no lado direito e eliminar o 2L. Para isso, temos que subtraí-lo ao lado direito. Mas se o fizermos, teremos que subtrair do lado esquerdo para que a igualdade se mantenha. Subtraímos também ao lado esquerdo. No lado esquerdo, ficamos com P menos 2L. P menos 2L. E no lado direito, ficamos com 2L menos 2L cancelam-se e ficamos com 2C. Depois, para resolver em ordem a C, basta dividir ambos os lados desta equação por 2. Ao dividirmos ambos os lados da equação por 2, isolamos o C, ficamos com C igual a P menos 2L sobre 2. Podemos, então, escrever C é igual a P menos 2L sobre 2. E já está. E já está. E aí